Olá, eu sou Anderson Mancera e esse é o unboxing do Samsung Galaxy J2 Bom, como vocês podem ver, essa é a caixa do Galaxy J2 Uma caixa laranja, totalmente laranja, apenas com o nome do aparelho É uma caixa simples, já que esse é um aparelho de entrada Uma caixa de papel, papel mais basicão Inclusive um detalhe interessante da caixa que vem escrito nela É que ela foi impressa com tinta de soja É interessante, é uma tinta ecológica Bom, como vocês podem ver aí, o Galaxy J2 possui uma tela AMOLED de 4.7 polegadas Câmera de 5 megapixels e TV digital HD Bom, ele vem com os plásticos, que geralmente vem nos aparelhos da Samsung É um aparelho bem compacto, tá? É fino, relativamente fino O acabamento é bacana, é um acabamento de qualidade O design dele é aquele design clássico da Samsung Não tem nada de novo, tá? É um aparelho leve também, não é muito pesado Eu, na verdade, gostei bastante dele Como vocês vão ver aí no review também, que tá no blog, no bobsu.com.br É um aparelho que eu aprovo, recomendo pra quem quer começar no mundo Android Pra quem quer um Android já mais atualizado, né? 5.1 E isso aí é o que vem dentro da caixinha dele Tem os manuais, né? Esses papeizinhos, que sempre vem Vem também um cabo USB branco Isso é uma coisa que eu não entendi muito bem, né? O que a Samsung fez, né? De colocar um cabo USB branco e o carregador preto Não dava pra ser tudo da mesma cor Acho que ia ficar mais adequado, né? Já que o aparelho é branco Esse aparelho que a gente tá mostrando no vídeo é um aparelho branco O fone de ouvido que vem com ele É um fonezinho basicão da Samsung É o modelo mais básico da Samsung Mas tem uma boa qualidade de áudio E aí, como você viu, é branco, né? O fone é branco, o cabo USB é branco E o carregador é preto Mas tudo bem, né? A gente entende porque é um aparelho barato É um aparelho de entrada Ah, outro detalhe importante Como vocês viram aí, o carregador O cabo do carregador não é destacável Já vem embutido nele, junto Não tem como separar o cabo Então acho que é por isso que vem um cabo USB Separado do carregador Já com o fio O cabo USB O fone Tá lá o aparelho no fundo E essa aqui É a bateria Que vem embaladinha, separada do aparelho E agora eu vou mostrar pra vocês O interior do aparelho O aparelho por dentro No espaço onde a gente coloca a bateria Tá, vou abrir aqui Como vocês podem ver A tampinha sai fácil Não é difícil de tirar Inclusive tem uma ranhura ali no canto esquerdo superior Que você pode colocar a unha e puxar a tampinha Aqui Como vocês podem ver A entrada do chip Outra entrada do chip Chip 1, chip 2 Na própria entrada do chip principal Também tá a entrada do micro SD Do cartão micro SD Vou colocar aqui a bateria Lá em cima tá a câmera Com o flash E o alto-falante Tirar aqui esse plástico Que vem protegendo a tela E esse foi o unboxing Do Galaxy J2 Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um likezinho no vídeo E até a próxima